É no entardecer do dia, em cada esquina, que entendemos o porquê a cerveja belga é considerada patrimônio cultural. Um hábito que faz do país um dos melhores fabricantes da bebida no mundo. Nós estamos aqui em Bruxelas para descobrir um pouquinho dos segredos desse sucesso. Nossa primeira parada é no Museu da Cerveja. Localizado no famoso ponto turístico Grand Place, o lugar é também sede da Associação dos Fabricantes de Cerveja da Bélgica. Nós deveríamos ter mais de 1.500 beijos. Provavelmente. Cada dia você tem uma nova beijada, aproximadamente. Todos os meses você tem uma nova beijada na Bélgica, que começa a fazer um negócio. E também, Bélgicos são muito inovadoras. Eles sempre procuram para diferentes tipos de estados, ingredientes, líquidos, glasses, diferentes tipos de glasses. E então, esse tipo de combinação de tradição, inovação, a qualidade do produto, faz o que é único no mundo. Cerveja de cereja. Maravilha. Maravilha. Recentemente, nós tivemos uma política britânica, uma política britânica que visitou uma dóngua de nosso país. Ela é uma mulher, e ela não sente o álcool. E foi tão incrível como apaixonada ela estava por isso. Isso é ótimo, essa breweria. Isso deveria ser ótimo. Talvez um dia, ela vai beber uma cerveja. E isso mostra, na verdade, que não é especialmente sobre o produto, o conteúdo, mas também sobre tudo. A história que podemos contar. Na verdade, um bom brewer tem uma história para contar. Algumas marcas belgas são conhecidas mundialmente, mas é na tradição dos fabricantes locais que encontramos figuras como o seu Jean Van Roy. O simpático senhor tem mais de 50 anos no ramo e histórias de encher os olhos. Eu conheci em 1962 uma beaute boa mulher, e ela foi a filha de uma breuja. O meu pai, Marcel Cantillon, foi uma breuja em Anderlecht, aqui. Em 1969, meu pai-in-la tinha a intenção de parar a atividade. E minha esposa e eu, foi a decisão de continuar, a tentar continuar. Olá, pessoal, e bem-vindo ao Cantillon Brewery. O que é isso? O que é a bia? A bia? Qual é a bia? Nós fazemos biais em Egipta, como em Babylon, 6,000 anos atrás. É única no mundo. Então, nós recebemos muitos visitantes. E nós fomos acrí�os para fazer o lumbic no final. Essa é a melhor semana para visitar. Com o Goeus MUSEUM, nós tínhamos mais e mais visitação. O ano passado, mais de 47,000. Presente, meu filho enviou uma bebida em, acho que, 27 países diferentes. Uma história e anécdota de anos 80. Mr. Tchulz veio aqui no 13 de dezembro de 1986. Ele estava em Brasília, e a primeira visita foi uma visita para o rei, o rei Baudouin Ier. A segunda visita foi para o bairro de Cantillon, e depois, depois de Cantillon, ele visitou o primeiro ministro, Wilfried Martens. Então, o rei, Cantillon e o ministro. O lugar não é só rico em história. O cheiro de cerveja está tão presente que até para quem não bebe dá vontade de provar um pouquinho. E esse foi o vídeo de hoje. Muito bacana. Mais informações, entre no site da Forbes Brasil. E esse é um vídeo com parceria com o Grey TV. Eu volto na próxima com muito mais.